Música O lançamento do mês de novembro do Compacto Rec é a edição especial FUNART A gente abriu um edital via TOC no Brasil para as bandas mandarem suas produções Nisso foi contemplado 14 bandas de diferentes estados brasileiros Música No intuito mesmo de divulgação e distribuição virtual Que é já a trajetória do Compacto Rec que já teve mais ou menos 15 lançamentos A gente já lança também a nova plataforma do site do Compacto Rec Que vai começar a abrigar os lançamentos regionais Também abre espaço para o Compacto TXT e também para lançamentos latinos Fortalecendo mais a parceria do Fora do Eixo com a música latina Sinfonia sem maestro, harmonia sem neto, hospedagem de ego, vaga com cartão de crédito Sedução a cada esquina, ilusão em cada praça Sinfonia sem maestro, harmonia sem neto, hospedagem de ego, vaga com cartão de crédito Sinfonia sem maestro, harmonia sem neto, hospedagem de ego, vaga com cartão de crédito Sinfonia sem maestro, harmonia sem neto, hospedagem de ego, vaga com cartão de crédito